Música Oi pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês minha receita de cu-cu-cu-kis. Esse cu-cu-cu-cu-ca faz muito sucesso, todo mundo ama ele, ele é muito gostoso, então... Vem que eu vou ensinar vocês. A gente começa adicionando pasta de amendoim integral, aquela que só tem amendoim na composição. Música Aí a água é de preferência morna. Também dá para substituir o açúcar mascavo pelo açúcar de coco A essência de baunilha é opcional, se não tem não precisa pôr, tá? E a pitada de sal é para realçar o sabor Aí a gente vai adicionar a farinha de aveia que você pode fazer na sua casa apenas triturando a aveia no liquidificador ou processador Aí a colher não deu mais e agora a gente tem que colocar a mão na massa mesmo No meu caso eu achei que ficou um pouquinho seco, aí eu coloquei só um pinguinho mais de água Até formar uma massinha de modelar assim Assim que tem que ficar Esse chocolate aqui não tem leite na composição e você pode botar tanto mais quanto menos Faça uma bolinha com a massa e a chátia Muito importante você deixar um espaço entre os cookies porque eles crescem um pouquinho assim E se tiverem muito juntos vai virar um cucão só Aí eu separei mais uns pedacinhos de chocolate e vou colocar só para decorar Ai, ai, ai Agora os gatinhos estão perto do forno e eu tenho medo de queimá-los Espera aí que vamos... Pronto, agora eles subiram, vamos botar bem rapidão aqui e fechar Pronto